Aquele alô rapidão pra você que tá vendo isso e ainda não é inscrito aqui no canal. Faça isso aí, por favor, não custa nada. É só tocar em inscrever-se aqui embaixo e depois no sininho, porque assim você me dá uma força muito importante e continua acompanhando o meu conteúdo. Inscreva-se aí. Quando circularam os primeiros rumores sobre a sétima geração dos Moto G, e eu li sobre a possibilidade de termos um modelo Power com mais bateria, fiquei animado. Mas quando eles saíram, ficou claro que entre os quatro Moto G7, o Power se posiciona entre os dois mais simples, junto com o G7 Play. De qualquer forma, tem coisas pra serem admiradas aqui. Eu disse que ele tá na metade mais simples, primeiro por conta do design, que traz um recorte superior na tela daqueles maiores, meio que algo do ano passado, além de rolar uma construção em material mais simples e uma só lente na câmera traseira, diferente das duas que se encontram no G7 Padrão e no G7 Plus. Por conta da bateria avantajada, 5.000 mAh, bem acima da média do mercado, o Moto G7 Power é um telefone mais gordinho, mais troncudinho, embora eu tenha me acostumado com a pegada dele depois de não muito tempo. Sobre os resultados da bateria eu falo já já. Agora eu queria tratar logo da questão do desempenho, porque na análise do Moto G7 Play, eu disse que o processador dele, o novo Snapdragon 632, um intermediário, casaria bem com ao menos 3 GB de memória RAM. E foi exatamente isso que eu encontrei nesse modelo do G7 Power, Snapdragon 632 e 3 GB de RAM, além de 32 GB de espaço interno. O que resultou numa performance bastante digna pra um celular intermediário básico, que é a categoria em que ele se posiciona. Pra quem só quer fazer uso mais casual de redes sociais, WhatsApp, ouvir música, ele roda os aplicativos com velocidade agradável. De tempos em tempos, pode acontecer dele pedir 2, 3 segundos pra abrir os apps mais pesados, só que ainda dentro do que eu chamo de performance agradável pro grande público. Esse nível de performance ok, digamos nada fantástico, foi ofuscado na prática pelos resultados da bateria, que pelo menos em meu uso fez jus às expectativas iniciais. Eu consegui, em uso de rede social, WhatsApp, música e câmera, algo como 12 horas de tela ligada, com mais de 30 de uso total. Marcas bastante acima do que a gente consegue na grande maioria dos telefones disponíveis, e que não faz vergonha quando a gente pensa no nome Moto G7 Power. Então, de fato, me pareceu um telefone super confiável, pra quem precisa daquele aparelho pra comunicação, pra mídia, que não drene a bateria rapidão. Em termos de câmeras, aquilo que eu falei sobre ele estar entre os dois mais simples da linha, volta a aparecer. Tanto a câmera frontal quanto a traseira me entregaram fotos padrão durante o dia, com qualidade geral boa pra rede social e nível de detalhes aceitável. Se você aproxima as fotos, dá pra perceber que não é um primor de definição, mas batendo o olho tá ok. E olha, vou dizer que o aparelho se segura relativamente bem até a noite, com fotos que são boas pra quem não é muito exigente. Só preciso notar que, em geral, as câmeras não são das mais rápidas pra focar ou finalizar as capturas, e isso se intensifica em baixa luz. Então, de forma parecida com minha impressão sobre o Moto G7 Play, nesse quesito, o Power faz o serviço, ali no nível básico, nas fotos corriqueiras, e pode deixar um pouco a desejar quando você começa a tentar algo mais extremo. Eu só não sei se o público desse telefone quer tentar algo extremo também. Realmente não tenho nada específico pra falar sobre o sistema que vem nesse telefone. É o Android Pie, naquela interface limpa, parecida com o que muitos chamam de Android puro, com adições bem-vindas da Motorola, como duas batidas de Karatê pra acender a lanterna, ou uma torcida de pulso pra acionar a câmera, mesmo quando o display tá apagado. Bem-vindo. Como eu não passei por nenhum bug sério em minha utilização, nenhuma intercorrência digna de nota, só posso afirmar que tá tudo ok nesse departamento. Ah, sim, e saindo um pouquinho desse assunto, preciso notar que o Moto G7 Power já tem o plug USB do tipo C embaixo, o que é bacana, além de entrada pra fone de ouvido. E também caixa de som, que, se não é estéreo, que seria o ideal, pelo menos é frontal, sai ali por cima, o que ajuda bastante quando a gente vai ver vídeos ou filmes. Esse foi um telefone lançado na casa dos R$ 1.400,00 em preço cheio, o que eu não pagaria por ele hoje, principalmente com opções como o Galaxy M20 da Samsung no mercado. É um aparelho com a mesma capacidade de bateria desse cara aqui, um design que eu acho mais bonito e duas lentes na câmera traseira. Mas, recentemente, o G7 Power tem aparecido no varejo online ali na casa dos mil conto. Aí acho que já temos conversa, porque é um celular confiável e que entrega, o que promete. Aliás, depois de um tempo, também foi lançada uma versão dele com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, que eu acho que, na casa dos 1.200, algo assim, já começa a ser jogo também, principalmente pra quem prefere a marca Motorola. O que eu acho do Moto G7 Power é que ele é o sucessor espiritual do Moto G6 Play, que tinha bateria grande e uma pegada básica, mas, na geração atual, a Motorola dividiu a linha e lançou um Moto G7 Play com pouca bateria, além do G7 Power, com esse nome diferente. Enquanto um celular básico, com desempenho bom, câmeras ok, aceitáveis e bateria ótima, porque é ótima sim, eu acho que dá pra apostar nesse dispositivo. Eu, enquanto usuário, vamos dizer, mais hardcore, consegui utilizá-lo sem problemas no meu dia a dia com um ou outro incômodo relacionado às câmeras. Agora é aquela coisa, o mercado atualmente tá recheado de opções mais ou menos nesse perfil, como o Zenfone Max Shot da Asus ou o Galaxy M20 e o M30 da Samsung. Então, se você não tem preferência por marca, de repente, vale a pena fazer uma pesquisa pra ver qual é o que te agrada mais. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não deixem de tocar no gostei aqui embaixo, o joinha. Pros que ainda não são inscritos, estão esperando o quê, galera? Toquem em inscrever-se, depois no sininho alado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força muito importante. É de graça, por que não? Siga-me nas redes sociais e a gente se vê. Até mais.